Em relação à própria estrutura, pessoal, quando eu falei de suspensão convencional do processo, as partes convencionando, é um negócio jurídico processual também, repito, amigos, estabelecido ali em relação à estrutura do procedimento. Dizendo, vamos suspender por três meses, por quatro meses, acho que nós vamos conseguir chegar a um acordo, por 30 dias, seja lá quanto tempo for, tá bom? Então, é muito importante a gente lembrar dos negócios jurídicos, volto a afirmar, típicos, para que a gente possa, a partir de agora, também falar dos negócios jurídicos. Aliás, a gente falou, só lembrando, vamos falar dos atípicos, né? Mas só lembrando, pessoal, nós temos negócios jurídicos processuais que precisam ser homologados. Eu não falei da desistência agora, quando a gente falou do artigo 200, do seu parágrafo único, que a desistência precisa de homologação pelo juiz? Tem outros negócios que não precisam da homologação, mas a desistência precisa, né? Como, por exemplo, o negócio tácito sobre modificação da competência relativa, ou a desistência do recurso, né? Não há essa necessidade da homologação do juízo. Então, só para exemplificar, para que a gente possa, então, falar agora dessa cláusula geral do 190, e a gente possa falar dos exemplos que a doutrina nos traz de negócios jurídicos processuais atípicos. Lembrem do papel do juiz, né? O juiz fica bem limitado em relação ao controle, pessoal. Mas só para a gente lembrar, né? A gente tá falando de negócios sobre o processo, tá, amigos? Negocia-se sobre o processo, alterando as suas regras e não sobre o objeto litigioso. Eu acabei de dar exemplo de negócio em relação ao objeto litigioso. Eu falei, o réu vem e reconhece a procedência do pedido inicial. Mas quando a gente fala de negócios jurídicos processuais atípicos, a gente negocia sobre o processo, alterando as regras do processo, e não propriamente sobre o objeto litigioso. Exemplos que a doutrina dá. As partes concordarem sobre ampliação ou redução de prazos. Um acordo que as partes possam fazer para superação de preclusão. Um acordo em relação à substituição de bem penhorado. Também é perfeitamente possível. Olha, tem um bem penhorado, as partes convencionam. Olha, nós vamos substituir aquele bem penhorado por um outro bem. Um acordo sobre... Eu estou falando de negócio jurídico processual, né, pessoal? Por isso que eu estou usando a expressão acordo. Um acordo para o rateio das despesas. De repente as partes convencionam sobre isso. Por que não, né? As partes podem convencionar sobre dispensa de assistente técnico. É verdade. Eu já vi isso acontecer num determinado processo. O perito era tão bom, tão bom. De verdade, pessoal. Que as partes dispensaram assistente técnico, formulação de quesitos. E elas só falaram o seguinte. Excelência, o perito é bom. A gente reconhece. Ele é reconhecido nacionalmente. Se tiver alguma dúvida, né, nós vamos requerer para que isso seja esclarecido em audiência de instrução. Dispensaram assistentes técnicos. Quer dizer, elas não precisavam pagar os assistentes técnicos, né? Enfim, amigos. Acordo para... Um outro exemplo que o professor Fred Didier Júnior fala bastante. Que é o acordo para a retirada do efeito suspensivo, né? Do recurso de apelação. Acordo que as partes podem celebrar para que não seja realizada a execução provisória, né? As partes não promovam execução provisória. E por aí vai. É perfeitamente... Temos inúmeros exemplos, né, de negócios jurídicos processuais atípicos, tá, amigos? E não se esqueçam, né? Já que a gente está falando de atos das partes, a gente nem começou a falar de atos do juiz ainda, né, amigos? E eu preciso dar uma aceleradazinha. Mas só para deixar tudo bem claro, porque eu também digo a vocês sempre, né? Conteúdo é o que a gente vai ter mais aqui. Não tenho nenhuma dúvida disso, né? Lembre-se também que nós temos enunciados do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Aliás, quem quiser os enunciados atualizados, pessoal, podem me pedir, tá? Eu tenho todos os enunciados atualizados do FPPC. Eu mando para vocês por e-mail, sem problema algum, né? Ou podem me pedir pelo direct também. O meu e-mail é cunhaprocivil.com e o meu perfil no Instagram, cunhaprocivil. Só para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, voltando, a gente tem, por exemplo, o enunciado 115 do FPPC, que diz que os negócios jurídicos processuais obrigam os sucessores de quem os celebrou. Lembram da cláusula de eleição de fórum, da mesma forma, né? Só para deixar isso bem claro. Além disso, pessoal, um outro ponto importante ainda. É possível celebrar negócio jurídico processual, vocês perceberam, antes ou durante o trâmite do processo, né? Durante a dispendência, isso é perfeitamente possível. E eu queria destacar com vocês aqui também, pessoal, que todo negócio jurídico processual, como os atos jurídicos, qualquer negócio jurídico, né? Na verdade, e os atos jurídicos como um todo, eles passam pelo plano da validade. Então, é importante que esse plano da validade seja obedecido, obedecido, não obstante o que diz o parágrafo único do 190, mas a gente tem que pensar assim, olha, além dessa questão da validade, as pessoas que podem celebrar negócios jurídicos processuais são pessoas plenamente capazes, o objeto tem que ser um objeto lícito, lembram? Para que um ato seja considerado válido, né? Você tem que ter o quê, então? A celebração por pessoas capazes, o objeto tem que ser lícito, e tem que se observar uma forma prevista, prevista ou não proibida em lei. Basicamente é isso, né? E sempre lembrando que a gente vai reconhecer nulidade se não tiver prejuízo ao padenulite sangrife, por aí vai, conforme nós já mencionamos algumas vezes. Falando de negócios jurídicos processuais e fazenda pública, pessoal, eu deixei um pedacinho de papel aqui separado com algumas anotações que eu vou ler rapidamente para vocês, mas, repito, não vejo nenhum impedimento, aliás, tem um enunciado do FPPC, que é o 256, dizendo que a fazenda pública pode celebrar negócios jurídicos processuais. Ora, se ela pode participar de arbitragem, a gente até falou sobre isso, por que ela não pode, então, celebrar negócios jurídicos processuais? Então, não há qualquer impedimento na celebração das convenções processuais pelo poder público. A gente tem alguns exemplos no nosso CPC, né? A possibilidade de um acordo internacional, de um tratado internacional, de acordo, perdão, ou tratado internacional, dispensar a calção às custas, né? Como estabelece uma exigência do 83, parágrafo 1º, inciso 1º. E é um claro negócio jurídico celebrado pela União, esse é um exemplo. Um outro exemplo também, pessoal, o artigo 75, parágrafo 4º, que eu não vou abrir aqui, não, mas só para a gente poder compreender. O artigo 75, parágrafo 4º, ele prevê um negócio jurídico processual entre quem? Entre o Estado e o Distrito Federal, o Estado e o DF, para que nós tenhamos cooperação entre as procuradorias jurídicas, né? Apenas exemplificando com esses. Nós temos portarias da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, regulamentando os negócios jurídicos processuais. Eu me recordo, pessoal, que em 2018, portaria 360 de 2018, portaria 742 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estabelecendo essa possibilidade. E também, amigos, permitam só ler rapidamente aqui para vocês, eu fiz uma anotação, vocês com certeza vão se recordar, o artigo 19 da lei 10.522, de 2002. Esse artigo 19 ganhou os parágrafos 12 e 13, vou repetir a lei, pessoal, 10.522, tá bom? De 2002, o artigo 19, em 2019, se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, esse artigo ganhou os parágrafos 12 e 13, a lei 13.874, que alterou, basicamente dizendo o seguinte, nos termos do parágrafo 12, que foi acrescentado ao artigo 19, os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional podem, de comum acordo, do celebrar negócios processuais com o fundamento no 190. E o parágrafo 13, dizendo o seguinte, pessoal, confirmando já a adoção de uma, digamos assim, prática já bem constante no âmbito da PGFN, dizendo assim, a regulamentação por resoluções de regras e diretrizes para a celebração de negócios jurídicos em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União. Então, dizendo o seguinte, pessoal, que isso já consta no âmbito da PGFN, por isso que eu falei também das portarias que eu mencionei para vocês, regulamentar, repito, por resoluções, regras e diretrizes para a celebração desses negócios jurídicos processuais. Então, importante isso, né, amigos? O importante é nós sabermos que sim, fazenda pública pode celebrar negócios jurídicos processuais, tá bom? Amigos, dito isso, vamos sair dos atos das partes. A gente falou bastante coisa, né? Eu disse a vocês que atos processuais é o que vai mais tomar o nosso tempo. Eu preciso falar de atos do juiz, 203, 204 e 205, né? E depois a gente fala dos atos do escrivão-chefe de secretaria, um pouquinho de forma dos atos processuais, tempo e lugar. A gente fala também de prazos e comunicação. A gente vai estender um pouquinho mais, como já é de praxe, né? Tá bom? Vamos lá, então, pessoal, a partir de agora, atos do juiz. Meus queridos amigos, falando de atos do juiz, a gente sabe que os atos do juiz basicamente se dividem em pronunciamentos e atos materiais. Vejam, pessoal, que tudo que a gente está reunindo aqui é aquilo que tem caído em provas objetivas, ou que a gente vê com perspectiva de cair lá na frente, tá bom? Que, por sua vez, né? Ou seja, pronunciamentos e atos materiais, que, por sua vez, esses atos do juiz acabam se subdividindo em atos instrutórios, atos de documentação, pronunciamentos, pessoal. Quando eu falo pronunciamentos, são todos aqueles atos em que nós temos uma manifestação da autoridade jurisdicional, ou seja, uma manifestação do juiz, como ocorrem casos de sentença, de decisão interlocutória, como ocorrem com os despachos, com as decisões monocráticas, né, proferidas pelo relator. É isso que a gente chama de pronunciamentos. E temos os atos materiais, repito, que são os atos instrutórios e os atos de documentação, tá bom, pessoal? Isso está tudo ali no 203, que é um dispositivo muito importante. Quando a gente falar de sentença, a gente vai focar nele, mas eu queria só rapidamente fazer uma referência aqui. Sobre atos do juiz, lembra quando eu falei de atos das partes, eu falei, foquem no 200? Em relação aos atos do juiz, eu falo, foquem no 203. Por quê? Porque o 203 diz assim, primeiro no parágrafo primeiro, primeiro no parágrafo primeiro do 203, a gente tem uma tentativa do legislador de definir o que é sentença. Mas quando a gente falar de sentença, a gente vai aprofundar, tá bom? Mas basicamente dizendo assim, olha, tirando as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento do juiz por meio do qual, com base no 485 ou no 487, quer dizer, sentença terminativa sem mérito, 487 sentença definitiva com exame de mérito, é aquele pronunciamento do juiz que põe fim a uma fase cognitiva do procedimento comum, quer dizer, não encerra, não extingue, quer dizer, não encerra, encerra, né? A fase cognitiva, mas não põe fim, não extingue, né? Para a gente começar uma execução de sentença, não. Na verdade, acaba só encerrando, essa fase cognitiva, encerrar uma coisa, extinguir a outra, né? Encerra essa fase cognitiva do procedimento comum, para a gente começar a fase de cumprimento de sentença, né? Ou ainda é o ato do juiz que, com base nisso tudo, acaba extinguindo a execução. Então, é uma tentativa do legislador, não é tarefa dele, mas ele define, né? Conceitua o que é sentença. No parágrafo segundo do 203, amigos, a gente tem ali uma definição de decisão interlocutória. E é uma definição, pessoal, por exclusão. Porque decisão interlocutória, né? Aquela decisão proferida o quê? Incidentalmente, o próprio nome já fala, interlocutória. Então, diz assim, olha, a decisão interlocutória, no parágrafo primeiro, é todo pronunciamento judicial que tem a natureza de decisão, natureza decisória, que não se enquadre no parágrafo primeiro. Quer dizer, aquilo que tem natureza decisória e não é sentença, não se enquadra no conceito de sentença, é uma decisão interlocutória, via de regra, recorrível, né? Por agravo de instrumento. Porque vocês sabem, né? A gente já falou sobre isso, se não me engano fizemos menção, o rol do 2015, sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é um rol de taxa de atividade mitigada. No parágrafo terceiro, a gente tem uma definição de despacho, lembrando que contra despachos não cabe recurso, não se esqueçam disso. Ah, Maurício, mas se o despacho pela leitura a gente compreende algum conteúdo decisório. Maravilha, não vejo problema de você tentar interpor um agravo de instrumento com base na taxa de atividade mitigada e alegar urgência, tá? Mas via de regra, contra os despachos não cabe recurso. E aí E aí Obrigado.